Olá, estimados séniores que estáis a ver-nos nestes momentos nos vossos centros de convívio e nas estruturas residenciais do nosso Conselho de Guimarães. Em nome do acipestado de Guimarães, agradeço o convite que o município nos fez para deixar-vos uma mensagem neste Dia Internacional do Idoso. Quero, pois, agradecer à Ordem de São Francisco a possibilidade de estarmos aqui nesta Igreja de São Francisco, em Guimarães, para deixar, então, esta mensagem junto ao Sacrário, mas principalmente também junto à figura de São José, à sua imagem neste ano dedicado a São José, intitulado e instituído pelo Papa Francisco. Vai dinamizar este encontro a pastoral socio-caritativa do nosso acipestado, bem como a pastoral da música. Estará connosco também o Sr. Excebispo, D. Jorge Vortiga, que vos deixará uma mensagem neste Dia Internacional do Idoso. Vamos escutá-lo com muita estima, com muita consideração e desejo-vos a todos vós, meus caros amigos e amigas, pois um dia belo para que possais viver a vossa vida da melhor forma. Votes de muitas felicidades! Unidos na caridade, vamos todos ao altar, Ouvir o pão da verdade, ouvir Jesus a falar. Comer o pão da verdade, ouvir Jesus a falar. Ansioso procuro, Senhor, no silêncio do seu santuário. Ansioso procuro, Senhor, no silêncio do seu santuário. Unidos na caridade, vamos todos ao altar, Comer o pão da verdade, ouvir Jesus a falar. Comer o pão da verdade, ouvir Jesus a falar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos amigos e amigas, neste Dia Internacional do Idoso, Gostaria muito mais de estar sentado ao vosso lado, Ou porventura, numa festa presencial. As circunstâncias da pandemia obrigam-nos a estar presente de outro modo. Acreditai, porém, que me sinto, ou estou sentado ao vosso lado, Para convosco partilhar as vossas alegrias, as vossas tristezas, E, particularmente, para dizer a cada um de vós que não está sozinho, Que esta mensagem que, dentro de momentos, vos direi dirigir, Seja qualquer coisa que vos dê serenidade, que vos dê um pouco mais de alegria, Mais vontade de viver, e, sobretudo, também, um outro compromisso com a vida, Porque a vida é para ser vivida até ao fim. Para isso, vamos ouvir uma pequena história contada pelo próprio Jesus Cristo, Que será elucidativa para cada um de vós. Hoje e todos os dias da vossa vida. De pé, se quiserem e se puderem, Escutemos o Santo Evangelho segundo o São Lucas. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou-lhe para o experimentar. Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, Que está escrito na lei, como o és? O outro respondeu, Amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, Com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, E ao teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, Respondeste bem, Faz-lhe isso e viverás. Mas eu, Querendo justificar a pergunta feita, Disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu-lhe, Certo homem, Descia de Jerusalém para Jericó, E caiu nas mãos dos salteadores, Que depois de o despojarem e encherem-lhe de pancada, O abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, Descia por aquele caminho um sacerdote, Que ao vê-lo, Passou ao largo. Do mesmo modo, Também um levita passou por aquele lugar, E ao vê-lo, Passou adiante. Mas, Um samaritano, Que ia de viagem, Chegou ao pé dele, E vendo-o, Encheu-se de compaixão. Aproximou-se, Ligou-lhe as feridas, Deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, Levou-o para uma estalagem, E cuidou-o dele. No dia seguinte, Tirando dois denários, Deu-o à estalajadeiro, Dizendo-o, Trata bem dele, E o que gastares a mais, Pegar-te-o-ei, Quando voltar. Qual destes três, Parece ter sido o próximo? Aquele homem, Que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu, O que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorqueu, Vai, E faz tu também o mesmo. Palavra da Salvação. Caríssimos amigos e amigas, Acabaste de ouvir uma história, Uma história que não foi inventada por ninguém, Mas uma história contada pelo próprio Jesus Cristo. Não aconteceu, Mas podia ter acontecido. E porque é uma história contada por Jesus Cristo, Tem valor para aquela época, Há dois mil anos, Mas também tem valor para hoje. Eu tenho a certeza que vós já conheceis esta história. A história do bom samaritano. O que é que isto quer dizer? Permitir que repita mais uma vez, Aquilo que o evangelista São Lucas nos comunicou. Jesus dizia que um homem ia de viagem, Mas ia de viagem e foi maltratado por outros. De tal maneira que o feriram, Que o roubaram, E ele ficou assim à margem da estrada. Ele ia abandonado, Sozinho, Sem ninguém. E Jesus faz como que uma representação. Passam um sacerdote, Passam um levita, E fazem de conta que não vem aquela situação, De um homem sozinho, Ferido e abandonado. Mas depois passa um samaritano. E esse samaritano parou, Deteve-se, diz o evangelho, Encheu-se de compaixão, Curou o tratolho das feridas, Derramou óleo e azeite sobre essas feridas, Gastou dinheiro, Levando-o para uma estalagem para cuidar-se dele. Como dizia há momentos, É uma história do passado, Mas é também uma história Que a um de vós poderá aplicar à vossa vida. Podemos pensar que hoje, Também na nossa sociedade, No nosso mundo, Há muitas pessoas que estão à margem da vida. Porque estão sozinhas, Porque estão abandonadas, Porque não têm ninguém, Que cuide deles, Que diga uma palavra amiga, Que seja presença concreta. Creio que não é a vossa situação, De vós que me estáis a ouvir neste momento. Mas se por aventura algum de vós se sente sozinho, Reconhece que poderia precisar de mais alguma coisa, Gostaria de vos lembrar uma certeza, Que nunca deveria-se esquecer. Mesmo sozinhos na vossa casa, No vosso lar, Fechados no vosso quarto, Cristo está convosco. E se Cristo está convosco, Também a Igreja, E eu, como arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, Também estou convosco. Estou convosco neste dia internacional do idoso, Mas depois também no dia a dia. Mas, se imagino, se penso, Tenho quase a certeza, De que vós não sois desses, Que estáis assim à margem, Abandonados, Porque tendes muitas outras pessoas, Que cuidam de vós, É bom que hoje, neste dia, Tomeis consciência disso. Na verdade, tendes muitas pessoas. Poderão ser os vossos familiares, Quem sabe filhos, netos, Outras pessoas, Ou nas instituições, Os funcionários, A direção, E tantas outras pessoas Que cotidianamente Vos dão tudo aquilo que é necessário, Para que a vossa vida, Apesar da idade, Com muitas limitações, Querendo andar e não podendo, Estejam uma vida de alegria e de felicidade. Por isso, caríssimo idoso, Gostava-te pedir, Que tomasses consciência disto mesmo, E que neste Dia Internacional do Idoso, Começássemos por dar graças a Deus. Dar graças a Deus e agradecer A todos aqueles que vos servem, Inclusive aos vossos filhos e aos vossos netos. Eles têm o dever e a obrigação, Mas creio que também o fazem com muito amor. Assim como também todos os profissionais Das instituições, Aqui do Conselho de Guimarães, A quem eu também quero agradecer, Em vosso nome, O que fazem por vós, Que o Dia Internacional do Idoso Signifique também dizer a todos Um obrigado, Um obrigado muito grande, Com todo o coração E com toda a simpatia. Eles fazem com alegria, Mas nem sempre é fácil. Não é fácil, E no tempo da pandemia Ainda foi mais complicado, E vós o sabéis. Por isso que o dia de hoje Significa em primeiro lugar, Um obrigado para esses e para essas Que procuram fazer com que a vossa vida Seja uma vida de felicidade. Mas, Se nós que temos alguém que nos acompanhe, E se neste dia lhe queremos agradecer, Caríssimo idoso e caríssima idosa, Eu gostava também de vos pedir Que fôssemos capazes de retribuir. Se recebeste-se muito, Também temos que dar. E vós podeis porventura pensar Que dar é dar dinheiro Ou dar qualquer outra coisa. Não é isso que eu estou a pedir. Gostava efetivamente também o dia de hoje Que fosse uma oportunidade Para vocês retribuírem, Dando aquilo que efetivamente Vós sois capazes de dar. Retribuir à igreja, Retribuir às instituições, Retribuir à sociedade, Retribuir à cama, Retribuir às juntas de freguesia, Seja a quem for, Retribuir por tudo aquilo Que vós recebestes. E como é que vós podeis fazer? Em primeiro lugar, Vós podeis oferecer a vossa sabedoria. Vós não sois de inúteis. Vós tendes uma experiência de vida, Longos anos. Podeis porventura pensar Que quem sabe os vossos netos Ou os vossos familiares Não ligam àquilo que vós dizeis. Não é verdade. Eles precisam de ouvir. E vós tendes o dever e a obrigação De poder partilhar a vossa experiência, Aquilo que foi a vossa vida. As lutas, as dificuldades, os problemas. Deixando conselhos, Dizendo o melhor para cada um. Como é importante Que um de vós tenha esta obrigação Retribuir. Talvez aos netos, Desde pequenino, Uma palavra de alento, Indicando o melhor caminho, Dando um conselho. Sois imprescindíveis. Não sois inúteis. Não sois farrapos abandonados. Que o pai que diga esta expressão. Mas sois pessoas imprescindíveis. Tendes muito a dar ainda À sociedade. E particularmente Àqueles e àquelas Com quem conviveis. E por que não, digamos assim, Sentir que isto é um modo de viver Também este dia internacional Do idoso. Mas se vós tendes que retribuir, Permitir também que vos diga, Facilitai também o trabalho Àqueles e àquelas Que vos servem. No dia a dia. Podeis facilitar imenso. Eu sei que vós não sois exigentes. Eu sei que vós tendes direito A ser acolhidos, A serem tratados, A serem estimados, Mas por vezes também podeis facilitar Ou podereis facilitar Um pouco o trabalho Daqueles e daquelas Familiares ou funcionários De qualquer instituição Também que vos servem. Mas sobretudo, Vós podeis também retribuir Ajudando. Ajudando com as vossas ações. Particularmente ajudando Aquele e àquela Que está ao vosso lado. Eu estou a olhar Para a vossa experiência diária De estar num lar Sentados, Numa sala de estar, Numa sala de convívio, Na conversa. Vós podeis ajudar. E se vos pedi Para partilhar-vos A vossa experiência Com os vossos familiares, Com os netos, Com os filhos, Procurai também Dar uma ajuda. Uma coisinha pequenina. A vida é feita De coisas pequenas. E vós podeis retribuir Tudo aquilo que vós recebestes Assim, dessa maneira. Com pequenos gestos, Com pequenas atitudes Que vós no dia a dia E desfazendo. O ambiente no vosso lar, No vosso centro de dia, Na vossa casa, Pode ser melhor Se vós quisertes. Olhai, não custa muito. Basta efetivamente querer. Hoje pode ser uma palavra. Amanhã pode ser uma pequena ajuda Aqui ou acolá. Noutra ocasião pode ser Facilitar qualquer coisa. Ajudai. Porque só juntos É que nós conseguimos ser felizes. Caríssimo idoso e idosa, Ninguém é feliz sozinho. Nós necessitamos uns dos outros. Mas necessitamos não apenas Para receber, Mas também para dar. E como vos disse, Tendes muito para dar Em termos de conselho, Também tendes muito para dar Em termos de ações Que vós podeis, Porventura, Realizar no vosso dia a dia. E por último, Deixe-se ficar aqui Um pensamento Que eu acho que é muito importante. Nós estamos aqui, Estamos aqui na Igreja de São Francisco, E estamos aqui como Igreja Também que somos. Eu gostava de vos dizer Que nós da Diocese de Braga, E penso que já vejo O que é Diocese de Braga, Este conjunto De todas as paróquias, Nós temos um programa Para este ano. Um programa que tem Por título E que nos diz Que temos que cuidar. Cuidar, Cuidar de nós Para cuidar dos outros. Eu gostava de vos pedir também Que a dona vós Cuide de si mesmo. Como? Olhai, Na oração, Naquilo que vós podeis Porventura rosar. A oração para vós Pode ser um modo De cuidar-vos Da vossa saúde, Não apenas material, Mas também espiritual. Cuidar de vós Nas refeições, Naquilo que vós Efetivamente Podeis também tomar, Sabendo que é conveniente Comer aquilo que é oportuno E que não é conveniente Também comer outras coisas Que possam porventura Fazer mal. Cuidar de vós No cuidado a ter Com a medicação. Estas coisinhas pequenas De cuidar coisas No dia a dia, Cuidar de si, Ter o cuidado De cuidar de si. E se tendes A obrigação De cuidar de vós, Procurai também Cuidar dos outros. Cuidar dos outros. É qualquer coisa Que vos devia ficar Na vossa mente Para este ano. No sentido de pensar Que a igreja, A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Diz Jesus A quem vós amais, Vos pede A vós que o cuideis. Assim como o samaritano, Da tal história Que ouvimos no princípio, Cuidou daquele homem Que estava sozinho, Ferido, À margem da vida, Procurai também cuidar. Recordai-vos Do que é que A palavra cuidar Poderá porventura exigir. E estamos aqui Como igreja, Nós vemos também A esta bonita igreja De São Francisco, Que não sei se vós conheceis, Mas tenho a certeza Que muitos de vós A conhecem, Que porventura Já passaram por aqui. Mas viemos para aqui E a colocámos ao lado Da imagem de São José. Porquê? Quando preparávamos Este pequeno encontro Convosco, E refletindo e pensando No lugar onde poderíamos Fazer esta gravação, Lembrámo-nos, Conversando, Porque nós estamos Também caminhando Uns com os outros, Poderíamos ir A uma capelinha De Nossa Senhora da Saúde, Pensando na saúde Que a Senhora Vos poderia proporcionar. Era um ótimo lugar Para uma mensagem A comunicar-vos Neste Dia Internacional Do Idoso. Também pensámos Ir até à Catedral, Essa é a Catedral de Braga, Para nos colocarmos Ao lado da imagem De Nossa Senhora da Alegria. É uma imagem Que eu gosto imenso, Que é muito bonita E que nos fala Precisamente da alegria Que nós temos que ter E precisamos de ter Todos os dias. Mas depois optámos Por vir aqui A esta igreja Com esta bonita imagem E grande imagem Como vejo Quase do meu tamanho Ou quem sabe maior Não é verdade? Esta imagem De São José é bonita E porquê? Porque nós estamos A viver Seguindo a vontade Do Papa Francisco Um ano Dedicado a São José E neste ano Dedicado a São José O Papa escreveu-nos Uma carta Para toda a igreja Para nós Mas para toda a igreja Que ele deu por título Com o coração de pai O Papa olhou para São José E disse que São José Era um homem Que tinha um coração Mas um coração de pai Então nós viemos aqui Ao lado de São José Precisamente para isso Para cada um de vós Veja também Em São José Aquele que tem um coração Para vos acompanhar Para estar convosco Eu imagino Que vós tendes Uma devoção muito grande A Nossa Senhora Até quero crer Que não vos esqueceis De rezar o terço Todos os dias Mas talvez não tenhais Esta devoção a São José É bom Pensar nisso mesmo E pegando então Nessa carta Que o Papa escreveu Com o coração de pai Há um capítulo Que o Papa diz São José É o pai amado E o desafio Que deixaria ficar aqui Para este ano É que um de vós Olhasse para São José Como o pai amado Aquele pai Que foi amado por Deus Que lhe pediu Um trabalho Aquele pai Que sendo mais idoso Do que Nossa Senhora Mas acompanhou Ajudou a crescer O seu próprio filho Foi uma companhia Permanente Eu tenho a certeza Que São José No céu Também vos acompanhará Também há um pai amado Que vós tendes que descobrir De tal modo Que nunca vos podereis Sentir sozinhos Sabendo-se Que se tendo Deus convosco Cristo convosco Nossa Senhora convosco A Igreja convosco Também tendo São José convosco Caríssimo amigo E amiga Teria muito mais Para vos dizer Não quero alongar-me Que este Dia Internacional Do Idoso Seja uma oportunidade Para vós pensartes Também um bocadinho Para conversares Quem sabe Uns com os outros E sobretudo Para reconhecer-lhes Que vós tendes Um papel insubstituível Ainda com a vossa vida Com a vossa experiência E com tudo aquilo Que ao fim e ao cabo Vós tendes Para oferecer à sociedade E neste reconhecer Que tendes um papel Insubstituível Acreditai também Que nós buscaremos bem Nós Eu Este Bispo Nós padres Os padres As vossas freguesias Todas as pessoas Que trabalham convosco Nos lares Ou centros de dia Ou em qualquer outra instituição Queremos-vos bem Queremos ter uma expressão Do amor Que São José Teve para com o Manino Jesus Uma expressão Do amor Que São José Teve para com o Nosso Senhor É isso que nós queremos Pois bem Vamos continuar A viver A vida com alegria A viver a vida Com encanto Sempre à espera Do dia do encontro Com o Senhor Eu tenho a certeza Que a vossa vida Foi tão boa A vida que vós tiveste Eu sei que com muitos Sacrifícios Com muitos trabalhos Caríssimo amigo Idoso ou idosa Hoje é difícil de viver Mas no vosso tempo Eu sei que foi mais difícil Eu sei que vós Trabalhaste muito mais Do que nós Eu sei que o vosso trabalho Foi mais duro Do que o meu Tenho a certeza Absoluta Trabalhaste num campo Trabalhaste numa fábrica Ou em qualquer outro lugar Agora procurai Viver serenamente A vossa velhice Mas não apenas Recolhendo aquilo Que os outros Vos oferecem Mas dando alguma coisa Porque se vós derdes Sereis felizes E sendo felizes Vós podeis Efetivamente continuar Nessa mesma felicidade E nessa mesma alegria É isso que eu vos desejo É isso que eu peço A São José Para que ele conceda A canona de vós Neste dia Mas todos os dias Aquela alegria de viver Como se vivia Na família de Nazaré São José Construiu a família De Nazaré Vós tendes Outra família Seja num lar Seja em qualquer instituição E é com essa família Que vós sereis felizes Vamos então Juntos Ser felizes E vamos também juntos Se tivermos Essa capacidade Cuidar das nossas feridas Mas cuidar também Das feridas dos outros Um abraço Um abraço grande Sincero A cada um Na certeza de que Só juntos É que nós podemos Caminhar E andar para a frente Procuremos José Procuremos Maria E veremos Jesus E veremos Jesus E veremos Jesus A fulgurante luz Que até ao Pai Nos cria Perguntei por José E por Maria Vós todos que buscais A salvação O menino de Deus O menino de Deus Jesus vos mostrará Pois ele é quem nos salva E quem nos guia Procuremos Jesus Procuremos José Procuremos Maria Procuremos Maria E veremos Jesus E veremos Jesus A fulgurante luz A fulgurante luz A sua confiança Convosco Cristo Tornou-se homem Ó bem-aventurado José Mostrai-vos Pai também Para nós E guiai-nos No caminho da vida Alcançai-nos Graça Misericórdia E coragem E defendei-nos De todo o mal Amém Te doi las gracias, Senhor Por el consuelo de tu presencia Também en la soledad Eres mi esperanza Mi confiança Desde mi juventud Eres mi roca Mi fortaleza Merci por la família Que tu me has donné Por la benedicção Dune longa vida Merci Por os momentos de joia E por os momentos de dificultades Merci Por os dreams Realisés E por os Que estão ainda A venir Merci Por esse tempo De fécondidade Renouvelé O qual Tu me chamas Increase, ó Lord, My faith Make me A channel Of your peace Teach me To embrace Those who serve A moi Than me To never stop Dreaming And to tell Of your wonders To new generations Protegei E guiai O Papa Francisco E a igreja Para que a luz Do evangelho Chegue até Os pontinhos da terra Enviai O vosso espírito Ó Senhor Para renovar o mundo Para que se acalme A tempestade E a pandemia Para que os pobres Sejam consolados E que todas as guerras Acabem Sostieni-me Nela debolezza E dona-me De viver Em pienezza Ogni instante Que me doni Nela certezza Que sei com me Ogni giorno Fino Alla fine Del mundo Amém E depois de rezarmos Esta oração Que o Papa Francisco Fez para este ano De São José Com muita confiança E com muita alegria Porventura Com aquela devoção Que tivemos Quando éramos Um pouco mais jovens Vamos rezar Aquela bonita oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou E que nós sabemos Mas que hoje estejas rezada Com muita fé E com mais atenção Então juntos Rezemos Pai nosso Estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas me livrai-nos do mal Oremos Deus Criador do Universo Que estabeleceste A lei do trabalho Para todos os homens Concedemos Que a exemplo De São José E com a sua proteção Realizemos a obra Que nos mandais E recebamos O prémio Que nos prometeis Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Recebem então agora A bênção Apesar de estarmos Separados Estarmos à distância Sabem que esta bênção De Deus Está derramada Sobre cada um de vós E nessa bênção Encontrai serenidade Alegria Paz E felicidade O Senhor Esteja convosco Ele está Amém E deem paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Reúnidos em igreja No seio da humanidade Somos notícia de Deus Grito da sua verdade Somos família Somos igreja Somos igreja Porque nos amamos Somos família Somos igreja Porque nos amamos Somos igreja 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 Obrigado.